Olá pessoal eu sou a Márcia e estamos aqui com mais um vídeo do canal Mãe para toda obra que Deus abençoe a vida de cada hoje eu vou fazer aquele pão de cachorro quente gente um pão caseiro simples fácil de se fazer e com certeza vai ser os ingredientes que você tem em casa e vai correr rapidinho para fazer a sua receita é muito fácil de se fazer você não precisa de máquina nada disso nada de um produto especial é umas técnicas ali que eu vou passar para você simples mesmo tá ele vai ficar aquele pão macio saboroso e além do mais ele vai economizar muito porque o pão de cachorro quente ele é um pouquinho mais caro então fazendo em casa com certeza vale a pena você vai economizar e você sabe o que tá comendo né caseiro é tudo de bom né gente e além disso ó vou deixar o link para você conferir o vídeo anterior que eu fiz gente um requeijão caseiro cremoso um maravilhoso tão econômico quanto o nosso cachorro quente que você vai aprender hoje fica aí não sai daí acompanha o vídeo até o final que com certeza sua receita vai sair tão boa quanto a mim gostou da dica ó já vai deixar deixando seu like se contribui com o canal é novo aí ainda não é o meu inscrito conto com o seu apoio também se inscreva no canal eu agradeço desde já e não esqueça de ativar aí embaixo o sininho com todas as notificações assim você não vai perder nenhum vídeo e agora sim vamos lá para nossa receita nós vamos precisar duas colheres das de sopa de açúcar duas colheres das de chá de sal 100 ml de óleo de soja em média três dedos aqui no fundo de um copo de 240 ml 240 ml de água morna uma xícara de leite morno que corresponde a 240 ml aqui eu tenho uma colher das de sopa de fermento para pão cinco gramas ou seria meio pacotinho daqueles pequeno que a gente compra no supermercado cinco xícaras de farinha de trigo uma bacia de preferência que ela seja uma bacia de tamanho maior fica melhor ali na hora de você mexer a sua massa que já coloquei o nosso açúcar o sal e o fermento eu estou usando óleo de soja mas se você preferir você pode usar outro tipo de gordura manteiga margarina você derrete e ver a medida direitinho lembrando leite morno e água morna também morninha para não queimar o nosso fermento mistura assim que você vê que desmanchou bem ali o açúcar e o sal agora a gente começa a colocar o trigo a gente vai misturando aqui a gente vai colocar metade aqui colocar mais um punhado aqui vou colocar sobre a mesa e vou sovar essa massa pessoal usei todas cinco xícaras agora a gente vai pegar aqui mais um punhadinho eu vou deixar aqui em média uma colher de sopa bem cheia e agora primeiro a gente vai dar uma mexida boa com essa massa aqui sovar um pouquinho só para ela ficar bem lisinha depois eu vou desligar aqui a câmera que se não mexe muito a mesa a gente vai agarrar na mesa como você tá vendo vai agarrar na mão mas é assim mesmo mistura bem com vontade você vai pensar que a massa não está dando certo mas é assim que você tem que fazer aí você vai ver a maciez que vai ficar esse pão em misturei aqui aproximadamente uns dois minutos e meio fui rasgando essa massa ela agarrava eu espichava como eu estou mostrando pra vocês agora agora já acabei o que eu vou fazer agora para facilitar eu uso auxílio de uma colher tiro o excesso aqui da minha mão pega a parte maior da massa coloco ali sobre a bacia eu vou fazer aqui já mostra pra vocês depois com o auxílio da colher também a gente vai tirando o excesso que fica na mesa aqui pessoal agora sentir o excesso maior pegar um pouquinho só de trigo aqui para tirar o restante das nossas mãos agarra mesmo assim mas esse é o tipo de pão que tem que pôr a mão na massa tá pessoal aqui agora a gente vai pôr sobre a bacia já polvilhada colher esse excesso maior de massa e o resto a gente vai fazer a mesma coisa com a colher agora sim um pouquinho de trigo pouquinho mesmo a gente tira ali o excesso da mesa e da mão né e agora a gente vai misturar aqui ó agora você vai fazer esse movimento aqui pessoal vai pegar aqui assim tá puxando para o meio tá vendo assim você vai vendo que a massa já vai ficando mais lisinha polvilha mais um pouquinho de trigo pouquinho mesmo é somente para não agarrar mais na sua mão quando você faz esse processo ali de rasgar a massa como eu mostrei para vocês na mesa com isso você vai fazendo a massa depois ficar bem lisa e o seu pão um super fofinho tá pessoal faz aí ó tá vendo como a massa fica bonita é só um pouquinho mesmo até porque a gente já deu ali uma sovada ali de uns dois minutos e pouquinho tá pessoal agora a gente vai pôr mais um pouquinho de trigo que vai crescer esse pão e daí ele não vai agarrar a gente vai colocar aqui também vai passar por cima um pouquinho de trigo e vamos fazer aquela dica que eu passei sempre para vocês aqui para quem é novo no canal dica que aprendi desde criança aprendi com meu papai querido água morna suportável ao dedo dois dedinhos no fundo da panela coloque a sua seu pão a sua massa que você quer que cresça rapidinho com isso vai adiantar bastante o crescimento dela agora vamos aguardar em média ali uns 40 minutinhos depois eu passo para vocês o tempo direitinho aqui pessoal depois de uma hora e vinte minutos ó dá uma olhada encheu a bacia tá vendo pegar aquele restante de trigo ali que sobrou e vamos polvilhar aqui a nossa mesa para a gente dividir em 12 pãezinhos tá eu vou usar forma de bolo que eu já untei ela bem vou cortar aqui e já mostro para vocês vou procurar dividir em tamanhos iguais você polvilhar um pouquinho de trigo aqui essa parte a parte que é o fundo da bacia então ela fica um pouquinho mais úmida por isso é bom polvilhar para não agarrar na sua mão e pessoal assim que eu divido em 12 pedaços vocês vão ver que no meio se você ficar colocando sua mão ela vai agarrar então a gente vai procurar pegar essa parte aqui vai deixar essa parte para cima tá pessoal para você começar a enrolar essa parte aqui ó então a gente coloca o menos trigo possível aqui para nós deixar o nosso pão bem macio ó é simples assim não tem erro para enrolar nossa massa tu vai pegar daqui vai virar ele aqui com a mão aqui levemente não tem muito o que fazer aqui é fácil assim se precisar tu põe um pouquinho de trigo só para não agarrar na sua mão vamos colocar aqui na forma dar um espaço entre um e o outro eu vou ajeitar aqui melhor depois colocar nessa forma eu vou colocar 4 4 e 4 exatamente os 12 pãezinhos eu vou acabar aqui já mostro para vocês aqui pessoal já acabei vocês viram ó eles ficam num tamanho bom agora a gente vai aguardar vai cobrir aqui novamente a gente eu vou colocar lá no forno desligado tá pessoal somente porque lá é um lugar que é mais fechado e também mais quentinho com isso ele vai crescer rapidinho depois eu vou mostrar o tempo direitinho que você vai ligar e o grau que a gente vai deixar o forno olha só pessoal daquela colher de sopa a mais ainda assim a gente não usou o trigo é só mesmo ali para evitar que a massa agarre como eu passei para vocês a gente rapidinho que cresceu olha só 40 minutos já tá passando de cima da forma agora eu vou ligar o forno aqui 180 graus somente a parte de baixo vamos aguardar fica de olho pode demorar entre 45 minutos a uma hora isso depende muito do seu forno olha só meus pães já assaram levou 55 minutinhos tá vendo ó dá uma olhada como eles cresceram mais um pouquinho encheu a forma mesmo a pessoal ó eu coloquei uma folhinha de papel alumínio para que ele não fique assim mais cascudo a parte de baixo fique macio tanto quanto a parte de cima fica aí a dica tá para fazer os pãezinhos mais macio agora a gente vai tirar daqui e eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer o próximo passo eu gosto de passar aqui o leite tá pessoal eu coloco aqui ó dois dedinhos de leite no fundo de um copo com uma colher de açúcar rasinha se preferir pode usar o sal também não interfere no sabor do pão somente para dar aquela aparência mais bonita ó dá um brilho deixa uma maciez também na casquinha aqui do pão que na hora que a gente assa ele acaba secando um pouquinho e fazendo assim você vai fazer com que ele fique ainda mais macio se você não gosta não quer não tem problema não precisa fazer então você espera aí uns 15 minutinhos você tira da forma e depois você envolve ali com um pano de prato e ele também vai ficar macio tá pessoal eu vou passar em todos aqui depois vou mostrar para vocês como eles vão ficar olha só como ficou bonito nossos pãezinhos vir só ele dá uma corzinha ali com o leite agora vou pegar aquele requeijão para a gente experimentar dá uma olhada só aqui pessoal a maciez tá vendo só hum tudo de bom esses pãezinhos caseiros vamos pegar um aqui para a gente ver olha só a maciez tá vendo a gente aperta ele volta ó gente um pão simples de se fazer com ingredientes que você tem em casa e dá esse resultado mas tem que fazer ele direitinho hein faz que com certeza o teu vai ficar tão bonito e saboroso como tá o meu hum e para acompanhar dá uma olhada aqui gente esse requeijão caseiro pessoal olha só a cremosidade desse requeijão dá uma olhada no vídeo anterior a ensinei ali fácil de se fazer e muito econômico também de um jeito mais rápido se fazer sem você precisar tá fervendo leite ali faz aí pessoal hum deixa eu pegar mais um pouquinho porque tá muito bom esse pão ficou saboroso macio como vocês podem ver faça ele aprecio com o seu cachorro quente com a manteiguinha com o requeijão com tudo ele vai bem hein vocês viram esse pão ele te surpreendeu não foi a maciez dele como ele rende como ele cresce você vê ali você não acredita que vai dar 12 pãezinhos ó enormes tá viram ali tudo de bom saboroso e é um pão que tem uma durabilidade aí de até 4 a 5 dias né coloca ali armazena num pacotinho bem fechado deixa ele esfriar bem que você vai ter pão você pode congelar tranquilamente você vai ter pão ali por um bom tempo faz aí a receita até dobrada aí compensa fazer esse pão caseiro de cachorro quente na sua casa você pode consumir do jeito que você quiser capricha aí que a criançada adora para fazer um lanchinho para fazer o próprio cachorro quente é tudo de bom esse pão tá bom gente faz aí que eu tenho certeza que você vai gostar gostou da dica ó já vai deixando seu like contribui com o canal é novo aí ainda não é o meu inscrito você ainda não faz parte da família mãe para toda obra venha você também não custa nada não se esqueça de ativar aí embaixo o sininho com todas as notificações assim você não vai perder nenhum vídeo tá bom se fizer esse pão aí maravilhoso de cachorro quente tira aquela foto caprichada posta lá no instagram e me marca gosto de saber que você está fazendo as minhas receitas vou deixar o link aí embaixo daquele requeijão maravilhoso que você viu com certeza essa receita você também vai fazer qualquer dúvida deixe nos comentários falando em comentários muito obrigada o carinho de todos que Deus abençoe gente a vida de cada um e tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau